Estamos aqui, gente, na feira do jeans em Toritama, pra você aqui de todo o Brasil, chegando, ó, galera, pra fortalecer o nosso meio de canal, vamos trazer aqui pra você ótimos fornecedores, já nesse vídeo, você sabe, né, assiste aí os nossos vídeos completos aí, porque a cada vídeo tem novos fornecedores, e sempre, sempre a gente traz aí nos vídeos, é, três fornecedores, e aqui a gente já vai trazer pra você aqui um fornecedor aqui bem legal aí pra você, a Helux, Helux Jeans, está aqui, pessoal, com moda feminina, Então, pra você que está chegando aí e quer fortalecer o nosso humilde canal Vendas Toritama e região com o Marcos Ferreira, já vai deixando aí seu like aí, deixa seu like, muitos likes aí, então, pessoal, pra fortalecer o nosso canal, beleza? Abração, então, pra você que está chegando aí, se inscrevendo, deixando likes e comentários, deixe seu comentário também, porque a gente vai estar sempre aí respondendo a você, tá certo? Temos aí uma atenção bem legal aí, bem dobrada mesmo aí, pra atender os nossos amigos aí, que está sempre deixando comentários aí, tá certo? Abração pra você aí, que está chegando, deixe seu comentário que a gente vai estar sempre respondendo. Pessoal, estou aqui, então, na feira do jeans Toritama, eu vou trazer aqui a Helux Jeans, com essas modas aqui, então, pra você, olha, temos aqui, então, o short, sabe quanto? R$ 25,00. R$ 25,00. Veste até aqui, tamanho? R$ 46,00. Até o R$ 46,00. Lá em cima, a gente tem os macaquitos, é isso? Macaquitos, ao preço de quanto? R$ 30,00. R$ 34,00. Aquele vestidinho ali, tá quanto? R$ 35,00. Pessoal, o vestido ali, ó, R$ 35,00. Macaquitos aí, ao preço de R$ 20,00, de R$ 34,00, aliás. Temos aqui também, pessoal, lá em cima, ó, a gente tá aqui embaixo, lá em cima, o preço de R$ 24,00 também, beleza? Temos aqui os shorts aí, ao preço de R$ 25,00. Esse aqui é R$ 25,00. Então, gente, trazendo pra você aqui a Helux Jeans, está aqui esperando você, olha só, esses materiais. Esse é 100%, né? 100%. Tem em Lycra também, não? Tem em Lycra também, né? Esse é Lycra? Esse aqui? Olha só, gente. Aqui é os... É jardineira já, né? Jardineira aí, pessoal. Jardineira aqui. Olha o preço de quanto? R$ 42,00. Veste até que tamanho, então, a mercadoria? R$ 44,00. Até o R$ 44,00, não é isso? Então, gente, até o R$ 44,00 aí, essas mercadorias aqui, ela veste você aí. A Helux Jeans está aqui, ó, 0819-9871-9294. 0819-9772-8843. Rei Lux Jeans, moda feminina, está aqui na Feira dos Jeans, em Toritama. Então, pra você que quer pedir a sua mercadoria, com certeza aí, entre em contato com esse fornecedor, faz entrega em discussões. A partir de quantas peças? Dez peças. Dez peças. Caruaru, Santa Cruz, Toritama. Pessoal, em Santa Cruz, Toritama, a partir de dez peças, e Caruaru também. A gente faz entrega aí nas discussões, beleza? Então, pra você aí que vai pedir essa mercadoria, já entra em contato. Não dá pra você vir a Toritama, você já pede aí essas mercadorias, olha só. Temos aqui, então, pra você, tá certo? Macaquitos. Tem lá em cima ali, ó, vestidos. Tem macaquitos. Uma variedade, então, pra você. Shorts aqui ao preço de R$ 25,00. Como é seu nome? Lucielli. E o teu? Lucas. Lucas e Lucielli. Tá por aqui, então, gente. Esperando você aqui na Feira do Jeans. Nós estamos aqui, bem próximo, aqui ao Parque das Feiras. Ao lado do Parque das Feiras, aqui na Feira do Jeans. Beleza? Vamos aqui em busca de mais um fornecedor pra você. No canal Vendas Toritama em Região. Trazendo pra você a Feira de Toritama, a Feira do Jeans. Deixa seu like aí. Deixa seu comentário também. Compartilha e se inscreve. Vamos aqui em busca de mais fornecedores. Então, aqui, ó, pra você. Só fornecedores top você encontra aí no nosso canal. Vendas Toritama em Região. Vamos aqui. Então, pessoal, já estou de volta aí com você. Trazendo mais um fornecedor pra você. Pessoal, trazendo aqui agora um fornecedor. A Canates. Tá certo? Canates Jeans está aqui. Com jeans aqui, ó. Brincão Lycra. A gente está trazendo aqui pra você as calças. Está de quanto, meu amigo? Quarenta e cinco. Quarenta e cinco reais. Essas camufladas aqui, está de? Quarenta. Quarenta reais, pessoal. Olha só as calças aqui, ó. Calças camufladas aí. A gente tem pra você o preço de quarenta reais. Brincão Lycra. Pessoal, uma variedade aqui pra você levar pra sua loja aí. Pra o seu comércio, tá certo? Tecido Brincão Lycra pra você. Olha só. Canates. Prêmio Deniz está aqui, então. Peças em jeans pra você. Veste até que tamanho? Até o quarenta e seis. É... Numa tacada, a partir de quantas peças? Dez peças. Faz entrega em discussões. Caruaru, Santa Cruz, Terutama. A partir de dez peças. É isso? É... Os contatos aqui. Esse daqui, não é isso? Pessoal, trazer aqui já os contatos aí, então, pra você. Zero oito um nove nove quatro zero dois quarenta e oito noventa e um. Zero oito um nove oito nove meia oito cinquenta e um oitenta e um. Estamos aqui, então, na feira de jeans em Toritama esperando você. Pra você, então, aí, que está chegando em nosso canal, vai comprar essa mercadoria. De repente, você não dá pra vir. Você já faz seu pedido aí, então, pelo WhatsApp, então. A Canates Jeans está aqui, ó, esperando você com tecidos aqui. Brinco Lycra, calças masculinas, roupas... Só masculina, só é masculina, só, né? Brinco Lycra, pessoal. Olha só a variedade aí pra você. Com vendas no varejo, no atacado, entrega nas discussões. Então, aí, pra você... Olha só as calças aqui, pessoal. Ao preço de quarenta e cinco reais, é isso? Quarenta e cinco. Pessoal, muito bom aí, então. Brinco Lycra aqui, calças masculinas. Tem aqui também as camufladas, beleza? Então, aí, pra você que está chegando em nosso canal, já vai deixando aí seu like aí. Deixa o seu like, assiste nossos vídeos aí completos. Porque a gente tem aqui ótimos fornecedores, então, pra você. No canal Vendas Toritama e Região, beleza? Vamos aqui em busca de mais um fornecedor pra você. Trazendo aqui a Canates Jeans. E a gente aqui vai trazer mais fornecedores pra você. No canal Vendas Toritama e Região. Abração, então, aí pra você. Vamos aqui. Tem mais fornecedores já chegando pra você aqui. E você já pode comprar aí essas mercadorias, fazer seus pedidos pelo WhatsApp aí, então. Que a gente já passou aí pra você. Vamos em busca aqui de mais fornecedores. No canal Vendas Toritama e Região, com Marcos Ferreira. Então, pessoal, pra você que tá chegando aí, então. Pra você que tá chegando aqui em nosso canal, gente, ó. Trazendo pra você mais um fornecedor da Feira do Jeans Toritama, gente. Trazendo pra você aqui. Aqui é sensata a jeans. Pessoal, trazendo aqui, então, peças blue size. Também peças aqui do 36 ao 44. Olha, blue size, 28 reais, minha amiga. Gente, shorts aí. Meia-coxa é meia-coxa, né? Meia-coxa o pedal. Pedal também, né? Isso, olha lá. Pedal ao preço de 28 reais, pessoal. Trazendo pra você, então, aqui esse fornecedor. É, veja até que tamanho, sua mercadoria? 46 ao 64. 46, 54. E o 36 também, ó, 44. Sim. Também? Pronto. Olha, gente. Isso aqui, ó. 46, número 46, 28 reais aí, o plus size. Lá em cima, o shortinho, ó, o preço de 22 reais a gente tem aí pra você. Beleza? Então, olha ali, 25 reais aqui e dali. 25 reais. Esse aqui é 25 também? 25 reais. Olha só, gente. Lindas peças aí, então, aí. É, 100% algodão e lycra, não é isso? 3% de lycra, não é isso? Olha só, gente, as variedades ali, ó. Tem uma variedade aqui, então, pra você. Esse fornecedor aqui, sensata jeans. Deixa eu já trazer aqui o contato pra você, tá certo? Trazer aqui, ó, o contato aí, então. Que sensata jeans, tá aqui. 0819-926-5370. 0819-936-4273. Estamos aqui esperando você, tá certo? Na rua do jeans, Filagá, Banco 3. Pessoal, que sensata jeans está aqui esperando você com essas mercadorias aqui, então. Mercadorias top aí, então, pra você. Beleza? Olha só, os shorts ali em cima, pra você. É, até o... 46-54. 46-54. É, faz entrega em discussões. Pessoal, pra você, então, aí, que não dá pra vir ao nosso Pernambuco, a Toritama, você, então, já pede aí pelo WhatsApp, então, que a gente já passou pra vocês os contatos, beleza? Abração, então, aí, pra você. Mais um vídeo aqui no canal. Vendas Toritama Região, com Marcos Ferreira. Abração, sucesso pra você, sempre, sempre. Vendas Toritama Região.